Travessia, segunda-feira 19 de dezembro. Elô avisa a brisa que Otto pode ser preso. Laís e Monteiro desabafam com Joel, dizendo que Théo não deixa o computador. Kiara e Ari seguem em guerra para observar a moça com quem o empresário vai se encontrar. Silene consegue sensibilizar guerra. Guida convida Sara para entrar em sua casa ao observar a moça perguntando a Moret por Débora. Guida dá o telefone de Leonor para Sara. Guerra avisa a Ari que precisará da ajuda do arquiteto para defender a aquisição dos casarões. Cidália critica Guerra por ter dado dinheiro a Silene. Moret diz a Sara que o filho que Débora esperava não era dele. Sara mostra a Dante a mensagem que Débora mandou a Moret na época da gravidez. Elô avisa a Steno da possibilidade de o juiz querer resgatar o inquérito de Brisa. Ari e Brisa estão diante do juiz para a audiência. Tchau. Tchau. Tchau.